oi 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 pessoal tudo bem com vocês meu nome é Nayara Rebello do canal Família Rebello e esse vídeo aqui é uma parceria com o canal de Chico Abelha hoje estou aqui em Manaus no Amazonas na zona rural da cidade para mostrar para vocês um sítio agroecológico incrível que duas mulheres cuidam com muito carinho a Marnia da Luciana elas cuidam daqui com muito carinho é um lugar sustentável cheio de natureza mas o principal motivo de eu estar aqui é que eu conheci as duas porque elas são criadoras de abelhas sem ferrão elas fazem meliponicultura e tem várias espécies de abelha aqui elas tem várias casinhas aqui que elas criam fazem curso de manejo com abelha então assim, gente, elas são sensacionais elas estão espalhando conhecimento aqui pela região e eu queria muito mostrar para vocês um pouco contar um pouco da história delas elas também produzem óleo de andiroba aqui tem várias espécies de andiroba e elas fazem a produção artesanal desse óleo então a gente vai mostrar um pouquinho para vocês essa realidade diferente aqui da nossa região do Amazonas que saiu, é porque ela detesta isso eu tô falando, não, aproveita agora aproveita, porque é o canal do Chico Abelha tu é a mulher das abelhas mas primeiro a gente vai falar da andiroba porque as abelhas são lá embaixo, né a gente foi pesquisar o... como é que chama o canal da abelha no YouTube, né por que é Chico Abelha? é o sobrenome dele? não, ele criava abelhas ah, ele criava porque a gente não viu nada de abelha lá e é porque ele é um abelhudo ele vai ver esse vídeo ele é um abelhudo, ele fica putricando a vida dos outros não, não, mas é sério é porque ele criava abelhas antes e ficou o nome, Chico Abelha e hoje em dia ele fala que ele é uma abelha que fica de colmeia em colmeia é, ele é famoso eu quero começar a falar então primeiro do processo da andiroba que é o começo desde o começo é, que eu quero mostrar porque é uma coisa bem interessante que eu que morei muito tempo aqui não sabia então vamos lá o primeiro passo da andiroba ó, tudo que tu tá vendo aqui de folha mais escura são pés de andiroba aqui, ó vamos fazer aquele caminho na forma é, então o primeiro processo que a gente faz quando a andiroba ela cai a gente tem que logo colher porque ela é uma semente muito perecível se você deixa ela muito tempo a primeira chuva ela começa a brotar entendi é, muda de andiroba aqui no chão ó, ela cai aí já tem que pegar logo cai, a gente já tem que pegar logo ela cai em oriço é, aí daqui o que a gente faz? a gente vai cozinhar geralmente a gente cozinha no fogão a lenha tradicional o que você tem em casa exatamente você tem um fogão a lenha bem improvisado mas é a gente cozinha no fogão a lenha porque a andiroba ela precisa ser cozinhada num fogo bem forte né um fogo homogêneo bem forte mesmo pra sair melhor o óleo então a gente cozinha aqui o oriço aqui o oriço pra vocês verem ela cai assim a gente quando ela cai assim a gente abre e tira as castanhas a gente chama de castanha olha que interessante gente cada castanha dessa vai gerar uma muda também cada castanha dessa é uma muda e ela brota muito rápido de questão de dois dias já tá saindo ali a mudinha então a gente faz esse tira ela da castanha quando ela cai na castanha né e a gente cozinha nessa panela no fogão a lenha cozinha mais ou menos em torno de duas horas cozinhando aqui no fogão a todo vapor depois que ela é cozida a gente coloca ela pra escorrer geralmente em cima de uma telha ela fica escorrendo aqui depois que ela escorreu ela tá bem sequinha ela vai pra uma caixa que já é um processo que tá ali dentro depois eu vou te mostrar ela fica na caixa ali guardada mais ou menos em volta de uma semana mais ou menos e depois dessa semana a gente vai descascar né e nesse processo a gente descasca tira com a colher aquela massa separa quando a gente tira toda aquela massa a gente já começa a amassar e já começa a colocar no tabuleiro como tá ali viemos no dia certo porque não é sempre que elas estão fazendo isso não não é sempre olha aqui gente aí vai descendo o óleo exatamente depois que a gente descasca a gente tira essa massa essa massa que fica dentro aqui da castanha e a gente vai amassando lá pelo terceiro dia ele já começa a soltar o óleo ele não solta imediatamente e isso todo dia você tem que amassar de manhã trazer pro sol amassar a tarde levar pra dentro de casa não pode pegar sereno não pode ficar aqui no a noite e com quem vocês aprenderam isso? olha a gente aprendeu com uma senhora quilombola lá do Andirá a gente veio morar aqui tinha muitas Andirobas a gente não sabia o processo e um dia ela veio ela falou não a gente vai ensinar pra vocês vocês estão perdendo uma riqueza uma riqueza da Amazônia e ela passou o dia com a gente aqui ensinando como tirar um óleo maravilhoso é maravilhoso é porque esse é um conhecimento que tá se perdendo exatamente e aí tem as superstições que ela ensinou pra gente inclusive e a gente falou vamos testar então assim tem as superstições quando a gente tá naqueles dias nós mulheres não podemos mexer na massa que o óleo ele suga quando chega pessoas de fora não pode deixar muito aparente muito à vista a pessoa não pode se admirar nossa óleo de Andiroba porque a massa ela seca a gente já fez essa experiência e realmente isso valeu agora não chama a pessoa eu sou invejosa de seca Andiroba mas você vai seca a pimeteira não são as superstições a outra querendo participar do vídeo ali a garginha da Angola e aí são os mistérios da Amazônia então a gente tem que respeitar então esse é o processo então essa massa aqui ela vai ficar escorrendo esse óleo aqui em torno de 20 a 25 dias caramba depois que ela terminar essa massa vai ficar bem sequinha e dessa massa a gente ainda consegue fazer vela de Andiroba nossa a gente consegue fazer o sabonete consegue fazer hidratante sabonete natural né e a gente aqui usa Andiroba pra tudo pra prevenção dos animais né pras galinhas pros cachorros a gente usa externamente né quando a gente bate tá com dor na articulação nossa é muito bom é um óleo excelente pra garganta você que falou comigo né eu tava com dor na garganta ela tá com Andiroba nessa garganta que resolve mas eu tenho certeza que Andiroba que a gente compra no mercado não é pura assim infelizmente não não porque é muito barato não tem como ser pura é e tu viu que é um processo bem trabalhoso né então é isso aqui é a medicina da Amazônia é excelente pra gente é o nosso remédio natural sim é repelente anti-clamatório maravilhoso exatamente e você aproveita tudo depois que você descasca as cascas do ouriço como tá aqui ó você pode juntar assim perto da tua casa e queimar pra fazer um incenso natural tanto a casca como a folha a folha seca da Andiroba tudo é incenso como a gente tá aqui numa área que é endêmica né de mosquitos e malária então a gente usa muito também como repelente né e é maravilhoso a gente aproveita tudo quando você não quer queimar isso aqui você pode compostar também fazer um adubo maravilhoso pras suas plantas então a gente aproveita tudo da Andiroba a natureza é perfeita perfeita exatamente e em consórcio com a Andiroba uma coisa que casou muito bem foi as abelhas sem ferrão porque a Andiroba ela tem um período ela cai nesse período agora de inverno que tá chovendo ela cai muito depois que a gente trouxe as abelhas sem ferrão o ano todo a gente tem a Andiroba caindo então isso é feito da polinização das abelhas sem ferrão nas Andirobas então ajudou muito então a Andiroba ajuda as abelhas porque fornece o néctar o alimento pra elas e as abelhas retribuem polinizando e nos dando fruto o ano todo bom demais é o processo depois que ela já tá cozida ela já tá aqui separada então essa massa aqui que a gente tira olha como ela já tá ficando meio vê que ela tá meio brilhosa isso aqui já tá no ponto da gente descascar já e levar ali pro pro sol né então depois que a gente cozinha passou uma semana aqui na caixa guardadinha você tira essa casquinha e é esse o resultado da massa posso pegar pode é curioso nossa é gostosinho e aí vocês fazem vela aqui também a gente pode fazer vela também a gente não tá fazendo agora porque a gente tem muitos processos aqui a gente não tá dando conta mas você pode fazer a vela isso a vela a gente faz depois que você já retirou todo o óleo da massa depois que a massa já secou com a sobra da massa exatamente você pode fazer a vela você pode fazer o sabonete você pode fazer o hidratante né nossa são vários produtos você pode fazer então esse aqui é o estágio dela na e aqui o o final né e aqui é o final que é o óleo já coado né já embalado aqui nessas embaladas olha gente essa frase um novo dia é uma nova página em branco na sua vida escreva apenas o que vale a pena ó o olhinho sabonete esse aqui esse aqui a gente deixou o óleo no litro né pra vocês verem como fica né e também tem nas embalagens menores que a gente comercializa e esse aqui é o que a gente tirou hoje a gente deixou aqui só pra você ver pra você ver como o processo é lento tem aquelas três vasilhas ali a gente conseguiu tirar só isso então assim é maravilhoso mas é bem trabalhoso né e esse aqui são os sabonetes ó da andiroba da andiroba bruta né da massa esse aqui ficou clarinho porque a gente fez uma a gente fez uma mistura com com própolis né das abelhas sem ferrão por isso ele ficou clarinho assim agora esse aqui não é só andiroba mesmo tá aí o produto final maravilhoso parabéns aí e passando aí o conhecimento que mais pessoas possam saber sobre isso né porque eu sei que tem muita andiroba aqui no Amazonas mas as pessoas não tem noção de como é que faz né exatamente ele tá se perdendo uma das propostas do sítio aqui agroecológico de Santa Rica é isso é a gente trazer essas pessoas principalmente as mulheres né é pra aprender também um pouco dividir na verdade o conhecimento que tem com a gente a gente também dividir o pouco de conhecimento que a gente tem pra que a gente não perca essa oportunidade né não esqueça esses ensinamentos de como tirar o óleo do andiroba da copaíba de outros produtos aqui da Amazônia né agora a gente vai lá olhar as abelhas e agora você que vai falar mocinha fica aí só é olha meu conhecimento ele é fraco a Luciana é muito técnica você viu né que a gente dela falar uma ferramenta pra você abrir a caixa pode ser pra você ver tu aproveita e já traz o alimento que a gente já alimenta também lá em Minas eu fiz um workshop lá com um rapaz aí eu vou tentar ver se eu consigo criar a gente ia passar um tempo lá né mas é muito bom é aqui a gente tem esse privilégio né como a gente mantém as árvores muitas né a gente tirou só uma parte pra poder fazer a casa então a gente consegue ter um pouco mais de ar fresco olha gente aqui é muito bom as meninas oferecem custo também né como eu falei no começo sempre estou avisando no instagram vou deixar o instagram delas aqui porque se você for daqui da região ou vier pra cá vale muito a pena fazer então como é que a gente vai fazer a gente vai mostrando uma por uma as espécies porque eu estou vendo que tem espécies diferentes aqui né olha isso que interessante gente aquela canudo né isso essa daqui na verdade é a lateralis que ela é conhecida como pinto de velho mas parece não que eu já tenha visto um pinto de velho a cara do Jair não fez sentido não preciso dizer porque fez sentido o pinto de velho não gostou da gente ainda bem né amor fomos atacadas elas agarraram o nosso cabelo vai dar a volta para ir no outro condomínio que tem várias partezinhas de com várias casinhas de abelha depois eu vou mostrar lá em cima também aquela gandona ali ó se a gente passar na frente dela ela vai fazer pior no nosso cabelo então a gente vai passar pelo lado pela parte da floresta lá falei que as abelhas eram manças mas elas são elas só não tem ferrão mas elas são enjoadas é porque tem abelha que é nova aqui né é estão se adaptando ainda é muito interessante né olha todo mundo voltando para casa então aquela lá é a que eu te falei que tem no sítio lá no nosso sítio é aquela ali ó que todo potinho essa é a brabinha? é essa que tem lá adorar é guete eu vi dessa lá também essa no momento ela é a que tem o meu mais essa aqui ó bem valorizada aqui em Manaus sério? nossa tem muito eu só tava medindo 50ml dela 70 reais nu olha aí 50ml 70 reais o mel dela é saboroso não é um mel doce a outra tá que tira a abelha do cabelo se você ver não pode chegar na frente amor mas aqui pelo lado você vai conseguir ver aquela que tava lá no banheiro essa aqui tá melhor estruturada olha os potinhos de mel esse aqui são os potinhos de mel esses aqui elas tão enchendo ainda assim dá pra ver melhor aqui os potinhos ó essa aqui tá com acetato dá pra ver sem abrir é porque essa caixinha aqui a gente tá levando pra escola ah tá é eu queria que você falasse um pouco sobre esse projeto que eu achei muito lindo ouvir pelo instagram vocês tão indo nas escolas né como a gente tá fazendo esse curso né de meliponicultura em parceria com outros meliponicultores também a gente sentiu a necessidade de levar essa informação também pras crianças porque quando a gente trabalha educação ambiental se você não consegue trabalhar ela na base você tá fazendo meia tarefa de casa assim sabe tá fazendo as coisas pela metade e as crianças da rede pública pelo menos do nosso ponto de vista são aquelas crianças que não tem tanto acesso lazer então por exemplo se você vê pessoas fazendo sítio tour turismo rural essas coisas são pessoas que tem um pouco de poder aquisitivo né então um jeito da gente conseguir conscientizar essas crianças e levar a educação ambiental através das abelhas sem ferrão era levando as abelhas para as escolas porque também é difícil trazer as crianças da escola para o sítio né depende de vários fatores e como a gente tá fazendo esse projeto muito da boa vontade de uma forma que a gente consiga fazer esse trabalho da educação ambiental de forma muito como é que eu poderia dizer é social mesmo né é um trabalho muito social e não tem tanto custo assim pra gente né a gente vai uma vez na semana nas escolas que solicitam a nossa visita e a gente pede 15, 20 minutos e vai conversando com as crianças a gente já passou aí por mais de oito escolas já atendeu quase umas 700 crianças entre 7 e adolescentes de 13, 15 anos e a gente tem percebido assim que o o resultado tem sido muito bom inclusive ontem na escola que a gente foi depois que a gente terminou de falar das abelhas veio um garoto de mais ou menos uns 14 anos e perguntou como é que eu faço pra criar abelha porque na minha casa onde eu moro tem um quintal e eu já vi que tem algumas árvores e as abelhas polinizam essas frutas e tudo falei sim ah eu quero começar a criar abelha então isso é uma forma de você também ocupar a cabeça desses meninos no contraturno né sim e quem sabe até gerar uma renda pra família exatamente pro próprio adolescente uma coisa que vai ajudar a questão dele se ocupar e da natureza também então assim é uma atividade muito boa exatamente muito legal parabéns aí pra vocês e aí será que a gente consegue ver mais alguma? eu acho que a gente consegue ver mais lá em cima né ah é da pra mostrar as lá de cima estão mais porque as de cima estão mais tranquilos eu mostro a canuda essas aqui também elas vão no cabelo mas eu acho que é mais de boa né é essa daí é campeã de gel própolis de própolis na verdade né resina e tem o mel muito apreciado também essa é a canuda olha aí tanto que tem aí vocês vão tirando esse gel própolis isso ó essa também tem lá no cinto ó essa daqui ela é uma abelha que a gente cria especialmente pra retirada de resina pra fazer a própolis se quiser colocar na boca e mastigar esse é o gel própolis é não é a resina pra fazer a própolis entendi que elas fazem pra regular a temperatura da caixa isso parece um chiclete deixa eu mostrar elas aqui dentro ó isso aí tá cheio de mel né mel e pólen ó esse aqui é pólen ó olha que interessante gente muito legal e um cheiro delicioso olha aqui na varanda delas é que tem muita mesmo gente tem bastante abelha aqui ó vamos abrir uma jambelira olha gente coisa mais linda essa é boca de renda olha eu tô sabendo rapaz você olha aqui o a siglazinha aqui peraí deixa eu dar a volta aqui que eu tô tô passando aí uma mesa não não porque elas estão entrando né elas estão voltando agora do então tira pra ela ver filmar direitinho assim tá só um pouquinho muito lindo gente olha isso qual é essa daqui é a jandaíra isso a meli na semi-negra gente muito bonito olha isso é uma boca de renda só por causa dessa entrada né que elas fazem é muito bonita a organização delas e o cheiro dela também é gostoso tem várias aqui dessa acho que vai ter sete né é elas que constroem pode fechar a casa da armoça é proteção não porque cada espécie vai ter uma entrada diferente os indígenas identificavam as abelhas através das entradas porque cada pode reparar nenhuma entrada é igual porque em dia não tinha caixa assim né exatamente e também naquela época não tinha os estudos para saber qual a abelha era então os nomes a maioria dos nomes que a gente tem hoje jupará todos os indígenas que deram as abelhas e eles identificavam as abelhas pelas entradas pela entrada delas vamos pegar uma moça branca aqui eu já peguei aqui você só mostra para ela a moça que estava gritando é aquela ali escandalosa própolis da abelha sem ferrão ela ainda é um assunto pouco estudado que se tem muito de estudo de publicações é da própolis da abelha apis das abelhas com ferrão e aí a gente está em parceria com a Universidade Federal do Amazonas e também com a doutora Jenna da Bahia que também é pesquisadora dessa área para utilizar própolis daqui das abelhas daqui da Amazônia nativas daqui da Amazônia para a gente chegar de repente a alguma identificação se existe alguma comparação digamos assim de benefícios das abelhas que já foram estudadas com ferrão para dar sem ferrão daqui do Amazonas daqui da Amazônia na verdade e essa daqui foi a primeira experiência que a gente fez a gente iniciou no dia 8 de março a gente queria colocar isso como um marco o Dia Internacional das Mulheres e aí a gente está deixando ela passar por esse processo e a gente só vai finalizar ele no dia 8 de maio que é com 60 dias pelo menos porque como é um trabalho artesanal ele demanda mais tempo e esse outro aqui foi na primeira oficina que a gente fez de própolis que foi no primeiro de abril esse aqui ainda vai demorar um pouquinho mais mas esse aqui já está quase no ponto para poder tirar para consumo exatamente esse daqui também é da Frisão Melita né? da Moça Branca que é esse que vocês estão sentindo o cheiro ela me mostrou aqui esse aqui como o nome disse que você falou desculpa a resina que vai utilizar para fazer o própolis tentar mostrar aqui o cheiro disso é maravilhoso gente muito bom a gente faz a coleta dele leva para o congelador ele vai congelar pelo menos uns dois dias aí depois a gente vai pesar e aí vai fazer a dosagem com álcool de cereal aí ele vai ter que ficar num recipiente assim escuro se não tiver recipiente escuro a gente passa um papel alumínio né? e depois nesse saco escuro porque o contato com o sol ele pode com a luz pode interferir e aí depois desse período você vai ter um própolis exatamente aquele próprio consulto quando eu fiz o workshop lá em Minas o rapaz me explicou que é outra coisa tipo a efetividade desse própolis de esse própolis artesanal da abelha sem ferrão ele é muito maior do que o que a gente vê na drogaria entendeu? é mais forte bem mais forte gente eu tô encantada com essa abelha aqui olha que coisinha mais linda e pra ver foi na água pra mostrar numa fruta esse é daqui do Amazonas isso esse é esse de um colega que inclusive cria deles é que deve dar em torno de 20 goles não fica gritada nunca essa daí esse daqui é bom pra manter a tua imunidade em dias vamos tome dois litros que o bichinho só vive gripado agora voltou pra cidade fica gripada o meu sobrinho tem problema de amigalite aí no período da pandemia né toda vez que ele já aparecia com um negócio na garganta uma ideia ele já desesperava e ele trabalha numa empresa coreana então eles eram obrigados a fazer teste de covid aí eu falei menina dá própolis pra ele pra mais de manhã parou e olha que a gente ainda não tem assim uma fórmula exata né dá própolis entendeu? então ainda tem como eu te falei é um assunto ainda muito novo que as pessoas ainda estão estudando né e mesmo assim a gente já vê que tem bastante resultado positivo né olha gente o tamanho é uma das menores abelhas é muito pequenininha qual o nome dessa? essa aqui é a plebeia mínima tem essa muito pequena e ela poliniza o cupuaçu ela é ela é ela é muito importante sem ela a gente não tem esse fruto aqui pra quem não conhece é o cupuaçu é a única que poliniza o cupuaçu nossa muito interessante a importância dessa pequenininha aqui né e com ela também a gente usa muito pra fazer educação ambiental com as crianças porque quando eles veem eles ficam enlouquecidos nossa ela é muito bonita olha a rainha aí em cima não sei se você está conseguindo ver uma maiorzinha tá vendo? tô vendo ô gente ela é muito bonitinha aí tá lá em cima e a outra moça branca ela começou a fazer a resina olha aí a resina olha o cheiro olha os potinhos dela lá de mel e de nossa nossa gente o cheiro não dá pra explicar é muito bom muito muito bom elas estão me mostrando essa árvore que é uma espécie de breu que tem um cheiro maravilhoso e ela falou que as abelhas ficam muito aqui de manhã pegando né porque é o cheiro todo dia do própolis dela gente elas coletam essa resina aí né pra quando elas coletam tá tipo uma cola né é porque tá ressecado nossa o cheiro é muito bom ó quanto mais você esfrega ó muito bom de manhã fica cheio de abelhas de todas as espécies aqui nesse tronco se você observar tem algumas aí ó só que elas são muito rápidas né a moça branca ela é agitada mas elas estão aí não dá pra ver muito no vídeo não mas elas estão aqui só trabalhando a gente vai provar mel queria que vocês pudessem provar mas não é possível mas vamos provar gente a casinha delas é uma delícia olha isso tem vontade de ficar aqui bora ficar bora ficar mas é muito gostoso não tem coisa melhor não negócio de cidade não é pra mim não sério não dá não quer experimentar própolis? eu quero tô precisando eu vou provar da Ju parar vocês não veem pra cima de mim gente aqui tem muito caso de mel cuidar de que ela tá bem mel que eles falam que é de abelha sem ferrão tal pode até ser mas é misturado tem muito nessa Ju parar né já vi um monte pelo menos essa aqui é a duquela muito diferente tem gostinho de limão parece que é um remédio né eu adoro esse delito tem gosto de remédio mel com limão eu vou deixar aqui não pode querer babujar o mel dos outros nossa eu me surpreendi com essa bom né nossa uma delícia muito bom o Jair vai provar não babujar o mel parece que tem limão no meio do mel né é surpreendente o gosto não é uma delícia essa é a Ju parar tem nada a ver com o mel 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 que a gente costuma comer né são sabores completamente diferentes essa é a Ju parar olha o bichinho essa eu achei mais gostoso sério? é que é mais doce a formiga a gente não gosta de café sem açúcar né não a gente foi para o Caparaó café torra média não sei o que com aroma de chocolate eu tomo café com açúcar pode ser o café que for aí o homem ficou olhando assim para a minha cara tipo ele ganhou prêmio melhor café do Brasil mas o meu café é com açúcar é o meu café é o que eu vou tomar gente sensacional muito gostoso eu quero o mel para levar olha onde ela também achei o sabor assim gostoso mas aqui bem com limão é o remédio completo já eu queria saber um pouco de vocês respeito do sítio tem uma galinha aqui gritando mas acho que dá para ouvir é o que que fez vocês virem para cá porque vocês já moravam aqui ou vocês vieram para cá depois vocês eram da cidade grande e vieram para a roça quer falar? não pode falar então esse sítio na verdade da minha mãe né ela comprou esse sítio aqui em 1991 mas ela nunca de fato morou aqui e aí em 2014 2014 ou 2013 né 2013 a Luciana veio morar ela manda aqui ela veio morar aqui ela é de Belo Horizonte mineira igual eu é mineira raiz ela não se adaptou na cidade o calor muito intenso né ela ficava com muita pressão baixa ficava passando mal ela decidiu que ela queria voltar para a cidade dela e daí eu lembrei do sítio eu falei vamos vamos dar uma olhadinha para ver como estão as condições se dá para a gente morar e vamos ver o que a gente faz aí a gente veio aqui na época essa casa ela só tinha era como se fosse uma kitnet a sala, a cozinha, o quarto e um banheiro bem químio aí a gente aumentou fez uma suíte fez a cozinha e ampliou isso tipo a gente decidiu em fevereiro, março né aí a gente fez a reforma no meio do ano a gente veio para cá entendi de 2014 né isso 2014 mais ou menos a mesma época que o Knuck então a gente veio em junho e veio em outubro porque elas são vizinhas do sítio punk eu conheci vocês por causa dele que ele falou de vocês para mim então vocês são vizinhos e aqui também tem muita punk né tem e assim uma coisa que eu queria que vocês falassem também um pouco é sobre isso assim como não sei se você já era rural antes mas você acha que consegue viver na cidade de novo não mas eu nunca me imaginei morando em sítio eu vim por conta dela assim minha mãe sempre gostou muito de sítio minha mãe é filha de agricultores né e quando ela comprou esse sítio eu e minha irmã a gente ainda tinha sei lá 12, 13 anos a gente tinha horror de mato ainda mais na época que ela comprou esse daqui que não tinha como chegar era só mato mesmo tinha que andar 7 quilômetros meu Deus era barro não tinha energia elétrica era uma coisa assim bem rural mesmo entendeu raiz e daí as coisas foram acontecendo o tempo foi passando né e aí a Luciana veio pra minha vida e eu falei ah vamos ver né porque ela sempre comentava que na infância dela a lembrança que ela tinha muito dessa coisa dos pais morando em si e tudo mais e aí eu pensei bom vamos dormir o útil ao agradável de repente ela continua morando em Manaus e a gente vai pro lugar mais tranquilo e aí foi quando você conseguiu se adaptar na nossa idade e aí hoje eu realmente posso afirmar que voltar pra cidade só se fosse por uma causa muito maior do que essa que a gente tá aqui gente que experiência incrível estar aqui com as meninas é a segunda vez que eu encontro com elas eu acompanho bastante elas nas redes sociais eu vou deixar aqui o instagram delas são pessoas assim que estão aqui nesse mundo pra fazer a diferença através da atitude delas de ensinar crianças de ensinar pessoas que vêm aqui pra aprender sobre a questão das abelhas sobre a questão ambiental questão da agroecologia então assim elas estão dentro do que tá dentro da possibilidade delas fazendo a diferença aqui nessa região que precisa tanto disso que é aqui o amazonas eu agradeço muito a todo mundo que assistiu esse vídeo até aqui agradeço muito a chica beira pela oportunidade de estar aqui mais uma vez no canal dele falando tentando mostrar um pouco pra vocês de uma realidade diferente né aqui do nosso amazonas eu estou me mudando pra minas gerais daqui a alguns dias né que é de onde eu sou vou pra zona rural lá de governador valadar eles vão continuar postando coisas sobre zona rural lá no meu canal então convido vocês a me seguirem família rebelo também lá no instagram tem muita dica de viagem tem receita tem coisa de rosa então é bastante amplo e eu espero que você tenha gostado desse vídeo se você gostou compartilha um pouco da história dessas mulheres maravilhosas seus amigos com sua família então é isso um beijão gente e até mais quem sabe daqui a uns dias eu apareça de novo aqui pelo canal do Chico Abelha tchauzão comuna não tem conta não faz comuna nem nada ela falou você não vai fazer porque parece que ela fez um curso de obras alguma coisa assim até que já estão em obras ela falou não e senhora você tem como é que vai segurar a parede e a queda do negócio e tal eu sei que você tchau 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 tchau